No ano passado, quando começou essa história de Bolsonaro e tudo mais, eu fiz uma pesquisa aqui no Paraná para saber o que o povo achava que não podia perder em hipótese nenhuma. E embora a opinião pública estivesse indo para a direita com a história da corrupção, da Lava Jato, aquela história toda, 80% dos paranaenses achavam que a Petrobras não podia ser tocada. Mas ela foi sendo mexida. O pré-sal nos garantiria a retomada do desenvolvimento. Qual era a importância do petróleo lá atrás? Quando os Estados Unidos descobriu o petróleo, quase a flor da terra, paralelamente, Patuxa, surgiu a invenção do motor diesel e do motor otto, ciclo otto, que é um motor de quatro tempos. Paralelamente, só para ilustrar, o motor vankel, que era um motor rotativo. E esses motores, supridos pelo petróleo, foram o motivo principal da arrancada dos Estados Unidos no seu desenvolvimento. E eles queriam negar isso ao Brasil. Mas, descoberto o pré-sal, o pré-sal podia, de uma forma muito clara, financiar a retomada do desenvolvimento do Brasil de uma forma extraordinária. Mas daí, de repente, não mais que de repente, o José Serra apresenta um projeto para abrir o pré-sal para o capital internacional, para os interesses geopolíticos norte-americanos. E nós fomos a uma luta, Dirceu, no plenário do Senado. Uma luta suportada naquela imagem da nossa resistência na juventude pelo petróleo é nosso, o petróleo é brasileiro. Mas o que acontece, Dirceu, o nosso governo, o governo da Dilma, através do ministro das Minas e Energia, e do líder do governo, que era, desgraçadamente, o Romero Juca, apoia o projeto do Serra. Nós tínhamos certeza absoluta que estava fulminado aquele projeto de entrega do pré-sal. Mas vem a ordem do governo para que os grupos aliados votassem a favor do Serra, e nós perdemos aquilo ali. Então, é mais um avanço nesse processo. Mas, anteriormente, o Fernando Henrique Cardoso bota as ações na Bolsa de Nova York, e o Temer, quando assume o governo depois do golpe, põe o parente, e o parente faz um acordo de acionistas e muda o estatuto da Petrobras, estabelecendo no estatuto que a Petrobras, dali para frente, utilizaria aquele sistema de preço internacional do petróleo equivalente ao dólar. Então, nós perdemos completamente o domínio da Petrobras, que era, na nossa visão, o instrumento da retomada do desenvolvimento brasileiro, se transforma, sem outra opção, numa empresa a serviço dos acionistas, vinculada às regras da Bolsa de Nova York, e nós perdemos a Petrobras para os acionistas. É isso que acontece com toda a empresa pública que passa a ser privatizada. Uma empresa pública, uma empresa estratégica, tem que ter como objetivo principal o país. Os acionistas são, na sua totalidade, o povo brasileiro. Mas a empresa passa a se vincular com essa privatização das ações, de parte das ações, se vincular ao interesse dos acionistas, e o povo perde a empresa. Não vamos dizer que não houve corrupção na Petrobras, mas a corrupção tem que ser tratada judicialmente. Os corruptos devem ser punidos, mas a corrupção maior é a entrega da empresa para o mercado e a perda do país do controle de uma empresa estratégica fundamental ao seu desenvolvimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.